Comate! O que ele ganhou? O que ele ganhou? Boa! Tô dentro, dois jogadores pra dentro... Puxa pra dentro, ô! Puxa pra dentro! Puxa pra dentro, vai! Soca, caia na frente! Tô dentro! Puxa pra dentro! Sol, tira, tira, tira! Parou, ó! Tomate! Ó o teu, 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 seu rindo! Bom dia, bicho, bom dia! Vamos, eles ficam olhando que o outro que te surina! Ó o teu, teu, seu, seu! Sol, sol, sol! Quero! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! O que é isso? Ele só tá indo na do pescoço, hein? Só na do pescoço Isso aqui é isso, hein, T-Link T-Link, eu vou ver Onde tá? 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 Bora na botinha, piche Vamos puxar Onde? Onde tá? Onde tá? Onde? 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 Olha o pescoço Está nessa idade da bala Olha o pescoço A botinha agora A botinha, viu? Obrigado. 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 Obrigado.